Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Galera, temos aqui hoje um Redmi Note 11 5G. Esse aparelho aqui, galera, o cliente relatou que ele não está funcionando o microfone, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, diz ele que coloca aí pra gravar um áudio no WhatsApp, o áudio fica todo chiando, todo rouco. Então aqui, gente, ó, vamos colocar aqui gravador, vocês vão ver que não vai sair áudio, ó. Ó, testando, testando o som, testando, não tá funcionando, tá vendo, gente, ó? Então aqui, ó, aí, ó, tá vendo, gente, ó, viu? Deu uma batida nele, ele voltou, então provavelmente o problema está no microfone. Vamos estar desligando esse aparelho. Vamos aquecer essa tampa, retirar ela aí. Essa tampa é uma tampa de vidro, então tem que tomar cuidado pra retirar ela aí, tá bom, pessoal? Bora aquecer essa tampinha traseira aqui e retirar ela aí. Como eu estou com luva, não vai atrapalhar a gente atirar aqui, tá? Então não vai queimar minha mão também. Estou utilizando 250 graus vazão de ar no máximo. Então não vai queimar a gente atirar aqui, tá? Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo, hein? Estou utilizando um soprador térmico da Dewalt, tá? Na verdade, é um soprador térmico da Kik, estação de retrabalho. Beleza, aparelho já está aquecido. Esse aparelho é extremamente sensível, tá? Ó, coloca um pouquinho de álcool isopropílico. Vem com a espátula de plástico, tira a de aço, joga álcool isopropílico. E vai abrindo. Aparentemente, esse aparelho parece que já foi aberto, gente. Então essa tampa parece que já foi retirada já. Tchau. 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 Tá vendo? Alguns lugares, ó Aqui não vou apertar muito Por quê? Porque esse aqui é muito fino Qualquer Levantada que daqui trinca, tá? Então a gente vai tirar e vamos aquecer Mais essa área Valeu, Rônaro Valeu pelo presente aí, irmão Tamo junto, hein? Tchau 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 Temos o aparelho aberto Vamos fazer o seguinte Vamos retirar os parafusos desse aparelho O microfone desse aparelho Fica na parte de baixo aqui, tá? Tchau 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 Beleza Aparelho está aberto E agora Vamos retirar Slot chip da parte de baixo Slot chip retirado Vamos agora Abrir o aparelho Tá desligando, né? Vamos levantar aqui Perfeito Ótimo Desconectamos o flash da biometria Temos aqui a placa dele aberta Beleza Beleza Vamos desconectar o flash da bateria Ok O microfone dele é essa peça embaixo aqui Vamos ter que tirar o alto-falante Esse é um microfone, pessoal Que praticamente ninguém tem Por que que não tem? Porque é um aparelho novo Tá? Então A conexão desse microfone Ela é diferente também Dos demais aparelhos Né? Então Aí ok Aqui a gente retira Ó O alto-falante Deixa aqui Puxamos O conector de carga Aqui temos o conector de carga dele Ó Tá vendo? Aí gente O conector de carga dele Ó Então agora A gente vai Para o microscópio Para a gente fazer A troca desse microfone Beleza? Então bora lá Para o microscópio Então aqui, pessoal Temos a plaquinha A gente vai retirar Esse microfone O microfone da plaquinha É esse daqui Tá, ó Esse pequeno aqui Pessoal Não tem problema A gente está em obra hoje Tá? Vamos aqui Retirar esse microfone Microfone retirado Vamos colocar aqui Pasta de solda 138 Beleza? Beleza? Foi Já foi feito A solda, né? Então aqui a gente Vai fazer a limpeza Nessa plaquinha Pronto Você pode reparar, gente Que essa plaquinha Ela tem Uma conexão De microfone Diferente, ó Tá vendo? Ela tem Três trilhas Embaixo Uma no meio Do negativo E mais duas Na ponta Então vamos tentar Achar esse microfone Aí Vamos ver Se o microfone Do Do X3 GT Serve nele Vamos tirar Vamos tirar Esse encapsulamento Que está por cima Desse microfone Aqui Aí Vamos retirar O microfone Agora Não Esse microfone Aqui Ele é o normal Tá? Esse aqui Não serve Vamos colocar Aí no lugar Esse microfone Aqui é o mesmo Samsung Tá? Então não serve Vamos pegar Outra placa Acredito eu Que o do X3 Também Não sirva Vamos ver Aqui Vamos tirar Ele Vamos ver Aqui Talvez Quem sabe Esse daqui Serve Ó O do X3 Pro serve É o mesmo Microfone Tá? Aí ó Mesmo Microfone Gente Vamos pegar A plaquinha Vamos colocar Um pouquinho De fluxo Esse fluxo Aqui galera Você não vai Pingar Aqui não Tá? Você vai fazer O seguinte Vai colocar Um pouquinho Na mesinha Aqui ó Colocar O dedo Nele E vai fazer Aqui em cima Assim ó Ó Dessa forma Aqui tá? Pronto Pega o microfone A gente vai mudar A temperatura Que vai ser Utilizada Aqui agora Tá? Aí a gente vai utilizar Uma temperatura Menor 250 graus Vazão de ar Em 30 E vamos colocar Um microfone novo No lugar Aqui ó Perfeito Perfeito Pega o fluxo Joga um pouquinho Aqui ó Na bancada Ó Só pinga E vem Faz aqui ó Molha a ponta Da pinça E coloca Aqui assim E agora faz A ressolda Novamente Perfeito Pessoal Aguarda secar Tá? Aí ó Muito bem colocado Tá? Espera a secagem Porque isso aqui É uma solda 138 Beleza Passa a escovinha Pra tirar o excesso Aqui de fluxo Perfeito E agora Tá feito Vamos testar Vamos subir A nossa Nossa câmera Aqui pra cima Então galera Como vocês viram aí É Mesmo trocando O microfone Da parte de baixo Não funcionou Então galera O problema Não era O microfone Tá? O problema Era na placa Do aparelho Vou mostrar pra vocês Aqui Pra vocês É Terem uma noção Mais ou menos Do que que foi Tá? Então aqui Antes de Mostrar pra vocês Qual era o problema Da placa Do aparelho Eu vou Colocar uma Gravação Aqui pra vocês Verem Tá? Então aqui A gente vai Em gravador Antes ele Tava assim Gente Ó Ó Fica olhando Ó Ele vai dar um Chiado e vai Gravar Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Esse aqui é Outro Outra Gravação Tá? Deixa eu Voltar aqui Ó Ele tava Dessa forma Gente Ó Ó Chia Tá vendo? Não grava E tem vez que grava Tem vez que não grava Ó Olha Tá gravando E não tá funcionando Tá vendo? Ó Outra Gravação Também Ó Não grava Ó Não grava Tá vendo? Ó Testando Também Não vai Agora Essas duas Gravação Foi depois do Reparo da placa Ó Fica olhando Ó Foi Teste Som Testando Ó Foi Testando Som Então Na hora que eu clicava Em gravar aqui Ele não gravava Depois de uns Dez segundos Ele dava um chiado Enorme E gravava Ó Foi Testando Som Testando Perfeito Então quando a gente Colocava aqui Pra gravar Ele ficava mudo Depois de dez segundos Ele gravava Ó Testando Som Ó Testando Testando No começo Aqui ele já Começou Gravar Tá bom Ó Oi Testando Som Então Foi reparado A placa Do aparelho Vou mostrar Pra vocês Aqui Qual era O problema Dele Tá Vamos Desligar O dispositivo Vamos Vamos Retirar Aqui Conector Aqui Da Bateria Pessoal Antes de deixar o like Gente Se inscreve no canal Dá um like Aí pessoal Comenta Porque Pô Esse vídeo Dá trabalho Pra fazer Então dá uma moral Pra mim Tá Eu sei Gente Que eu tô ajudando Muita gente Nesse Nesse youtube Tá Tô ajudando Muita gente Tinha pessoas Que não sabia Nem mexer Com placa Vai lá No meu instagram Me agradece Por estar Aprendendo Mexer Com placa Tá Isso Eu fico Muito feliz Por isso Então É É É um É um procedimento Delicado Tá Eu tive Que fazer O pedido Do componente No aliexpress Porque eu não Tinha aqui Porque é uma placa Versão 5g Né Não tinha O componente Aqui Então Essa área Aqui Fica o processador Aqui fica a memória E essa E tem Quatro linhas Que passa Direto É O nome dessa linha É micbias Tá Ele faz a ativação Do microfone O que que acontece Ele levava a tensão Do microfone De 1.8 Através Dessa linha De comunicação Aqui ó Dessa linha Aqui pretinha Aqui ó Bem pequenininha Aqui ó Deixa eu focar Ela mandava 1.8 Pra cá Tá Só que Ela não mandava Na hora Ela mandava Depois de alguns Segundos Ela mandava A tensão De 1.8 Por isso Que o microfone Ele demorava A ativar Tá Então a gente Identificou Que esse Componente Aqui ó Que esse CI Ele tava Tendo uma Falha Nele aí Tá Então a gente Fez A troca Dele E o aparelho Voltou a funcionar Normal Tá Nesse caso Aqui a gente Cortou um pedaço Da blindagem A gente não Retirou a blindagem Toda Tá E na hora De fazer o Reballing Na hora De fazer a troca Desse componente A gente Colocou Um Termalpad Por cima Do processador Pra proteger Ele aí Tá Então O reparo Foi bem sucedido Tá A gente fez a troca Mesmo assim Não solucionou Do microfone Não solucionou Teve que fazer O reparo Na placa Só assim Deu certo Beleza galera Agora a gente Vai montar Esse aparelho Totalmente Colocar aqui Uma fita Captain Por cima Pra proteger E é isso aí Então galera Fico muito feliz Por você estar Acompanhando a gente Aqui No Youtube Tá É um vídeo aí Mas um pouco Mais focado Em reparo de placa Nesse caso aqui Como a gente Teve que fazer O pedido Demorou um pouco mais Mas o reparo Tá feito aí Beleza Pessoal Espero que tenha gostado Do vídeo Tá Isso é muito importante Você comentar Compartilhar Que é muito importante Aí Tá bom Então galera Aqui a gente vai Colocar o thermal pad Na verdade A gente vai colocar A fita Captain Pra proteger Essa placa Ó A gente pode colocar Aqui assim Ó Tá Isso aqui é só Pra proteger Então galera Aí ó Protegemos Então estamos Protegendo aqui A Com a manta Vamos colocar Mais um pedaço Aqui Aí ó Perfeito Vamos pegar Vamos pegar aqui Um pouco de Um pouco de Thermal pad Né Aquele Thermal pad Em pasta Colocar aqui Colocar aqui Ó Aí ó Filé Aqui fica o De carga Coloca um pouco Aqui Beleza Perfeito Galera Aí Agora a gente Coloca na placa Aqui Não deixa Pegar nada Aí Certinho Agora a gente Vai montar O aparelho Tudo E entregar Para o cliente Beleza Aqui ó O componente Que eu troquei Foi esse aqui Beleza Então é isso aí Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreve Em nosso canal E deixe seu like Mix Tudo Sempre ajudando Vocês na bancada Valeu Tamo junto